Eu sou o Gabriel Ringaro, este é o Grinja Anime, ou apenas no caso, o Gabriel Grinja, e hoje eu vim falar sobre um anime que tá estreando na temporada e talvez seja o mais hypado devido a Crunchyroll, que botou o anime em todos os holofotes, o anime está em todos os cantos. Um anime diferente porque não é baseado em um mangá e também não é uma obra original apenas feita para anime, ele é baseado em um mangá, uma obra coreana. Ah, mas isso aconteceu recentemente, você me pergunta, e eu digo sim com Tower of God, só que eu não achei Tower of God tão interessante e eu decidi comentar sobre este aqui com o meu convidado, por favor, se apresente convidado. Olá, eu sou o Pedro, eu sou estudante de ciências sociais, não que vocês precisam saber, mas acho que é a única coisa que... é a necessidade de ter proficiência para eu minar. Só isso. E nós viemos falar aqui, eu convidei o Pedro para ser a pessoa que leu a obra original e vai ver em comparação ao anime, enquanto eu apenas assisti o anime. Primeiramente, o que eu senti com o anime foi Tower of God, quer dizer, nossa, perdão aí, eu já troquei a porra dos mãos lá. Enfim. Acontece. O God of High School, ele me passou uma sensação, você assiste Thunder do LBTV? Assisto, faz vários anos, na verdade. Eu também assisto ele há uns bons anos. E teve um vídeo dele que foi o Relembrando de Bleach, onde ele fala sobre como o Bleach é radical, é ed, é aquilo que você quer ver assim, quando você tem 14 anos, é muito radical, é skate, é porrada, é personagens com design bacana, protagonista com olhar chamativo, basicamente, tudo que o Thunder falou sobre Bleach naquele episódio, eu falo de Tower, é, de God of High School. God of High School é radical. É a melhor definição dele. Não tô dizendo se ele é bom, não tô falando que ele é ruim, tô falando que ele é radical. Você concorda com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? De fato, a minha opinião é mais que ele é tipo um boconoíro. Ele, ele, ele reúne muita coisa boa em, como posso dizer, ele reúne muito clichê, mas são bem feitos. E, o próprio design de personagens é muito bom. Então, sim, ele é bem irado. Ele é um anime muito irado, mas, sabe o que eu percebi que a gente não fez até o momento, algo que já tem feito no começo, é apresentar a obra. Como que vamos começar falando da premissa? Por favor, Pedro, explique a premissa. Se quiser, eu explico, você que sabe. Olha, acho que é melhor você explicar. É meio complexo. Explica aí, explica aí que você leu o original. É que, do original pro anime, ainda vai escalar muito. Mas, pelo menos a premissa inicial é de um torneio de luta, basicamente. Mas não qualquer torneio. Aquele que ganhar esse torneio, vai meio que ter seus desejos realizados. Só que tem muita coisa por trás disso. Eu não vou falar porque eu já li o mangá, então, não vou dar spoiler algum, mas tem muita coisa por trás disso. Então, basicamente... É, eu ia comentar do primeiro episódio um pouco, que tem a própria cena do... Envolvendo senadores e coisas. Então, não é um simples torneio de luta. Vai ter muita coisa por trás disso. Então, é basicamente um Tower of God. Tem meio que um torneio rolando. A pessoa que ganhar, chega e pode realizar um desejo. É meio isso. É isso. Então, talvez falta um pouco de criatividade para os maus. Só que... O que eu gostaria de falar aqui... É sobre a qualidade técnica do primeiro episódio. A qualidade técnica do primeiro episódio, eu fiquei sinceramente impressionado. Ele me empolgou com corrida de bicicleta atrás de moto, que eu achei aquilo... É, completamente possível. Completamente possível. Só que é um manuá e nós temos que ter nosso... Protagonista pica. E eu achei que mostrar ele correndo atrás de uma moto, em cima de uma bicicleta, um jeito muito bom de apresentar que o cara é foda. Foto. Outras coisas que eu gostaria de falar é... Quando eu comecei a assistir, eu falei o seguinte. Eu estou vendo um anime que todo mundo me vendeu que vai ser porrada. Vai ser porrada e porrada. Aí eu falei, beleza. Eu quero ver porrada. Se não tiver porrada nesse primeiro episódio, eu irei dropar essa merda e eu irei assistir. E, novamente, como eu digo, eu paguei a língua porque teve porrada. E teve porrada muito bem animada. Foram metade do episódio de porrada, talvez? Foi metade porrada e metade humor? Olha, eu diria que o episódio todo foi gerado em torno de ação. Mesmo lá sendo a bicicleta, tipo, teve cenas muito bem fluidas e teve porrada, claro. E eu acho que eles capricharam bastante. O estúdio Mapa fez um baita primeiro episódio. Só que você acredita que eles vão continuar com essa qualidade de combate que eles mostraram de animação em geral no decorrer da obra? Ou vai ser algo que vai simplesmente ser perdido no primeiro, segundo e terceiro episódio e depois apenas no último? Que nem já aconteceu diversas vezes com várias obras. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, se você pelo estúdio, é possível que isso ocorra. Mas como a Netflix, que é Netflix não, a Crunchyroll, vendeu muito anime, eu acho que talvez continue sim. Exatamente. Esse ponto que eu queria chegar. O fato da Crunchyroll ter falado tanto, ter enchido tanto a propaganda desse anime há meses. Eu tenho certeza que tanto a produção do anime já estava bem encaminhada antes da pandemia rolar. Eles já estavam produzindo o anime e com a pandemia eles produziram ainda mais no home office deles, da forma que eles fizeram. Eles costumam produzir. Eu diria que pelo menos uns seis episódios já estão prontos e que vai manter a qualidade. Eu estou esperando isso porque é um original da Crunchyroll. E a Crunchyroll tem que se mostrar porque veio. Afinal, a Fone Animation também está por aí. Está chegando, inclusive, no Brasil. Você ficou sabendo disso? Fiquei. E eu também estou com um pouco de medo, mas vai ser bom, mano. Eu acho. Ah, vai ser bom para animes dublados. Vai ser ruim para pirataria, que possivelmente vai ficar mais complicado para conseguir conteúdos piratas de anime. Mas se em algum momento alguém quiser patrocinar o canal e qualquer serviço de streaming quiser patrocinar o canal, eu valaria com todo o orgulho bem da sua plataforma. Afinal, a plataforma de ver anime, quanto mais melhor, mais de melhor qualidade que for patrocinada, estamos aqui, né? Enfim, voltando para o assunto principal, que é Tower of God. Mentira. Que é... De novo. Puta que me pariu. Novamente eu falei isso. Desculpa, meus amigos. Você sabe como é que é. Vídeo sem roteiro é assim mesmo. A base desse vídeo é uma conversa sobre o episódio. Então, voltando a falar sobre Gods of High School, a minha nota para o primeiro episódio é 8. Eu achei que foi um episódio que vendeu muito bem a obra e mostrou. A premissa vai ser porrada. Mostrou porrada. E eu não espero mais nada além de porrada. E eu quero ver porrada e vai ter porrada, eu acredito, pelo menos. E você, Pedro? Suas considerações, sua nota, por favor. Eu posso fazer primeiro uma comparação com o mangá? Vai lá. Por favor. Primeiro, eu acho que eles mudaram algumas séries de acontecimentos no coisa. No caso, no mangá tinha um monte de coisa que era mostrado antes e umas coisas que era só mostrar depois. Tipo, a cena inicial com o... Eu acho que isso não é de tão coisado. Eu vou revelar que é o avô do Mori. Que... No mangá... No Mawa, na verdade, só é mostrado mais pra frente a cena. E também teve... Eles cortaram a luta do Mori e do administrador. Do administrador não. Eu ainda tô com o Toros Guard na cabeça também. Do assessor lá. Isso aí eu achei meio coisado porque eles falaram, mas... Mas eu, em si, achei que foram mudanças até que boas pra... O desenrolar do episódio ser mais fluido em si. Se eu não teve, tipo, um flashback só pra mostrar tal coisa e nada. Provavelmente mais vai ter depois, mas... Em si, pro episódio, ele deixou bem fechado. Então, eu acho que até melhorou. Não ficou extremamente confuso igual agora, falando certo, Tower of God. O primeiro episódio estupidamente confuso. Sim. E aí, as considerações sobre o episódio em si e a nota? Cara, eu acho que eu daria... Sei lá, uns 7,5 pra 8 também. Não foi, tipo, excepcional, mas foi extremamente divertido. Ah, concordo que foi extremamente divertido. Vai continuar assistindo ou vai dropar? Provavelmente eu vou continuar. Recomenda? O Mauá eu meio que parei depois de um tempo, mas... Mas porque eu tava seguindo aquele ciclo, mas... Em si, é um mangabão, é divertido. Então você recomenda pra quem está... Recomenda o anime. E o Grinja também recomenda. Fatio. Quem quer uma boa porrada, recomendação dada. Então, ficando por aqui o episódio. Muito obrigado. Diz tchau, Pedro. Até logo. E... Falou!